Olá pessoal, querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Ser rei é um trabalho permanente, exigentes decisões e rigor. Acho que não, daquilo que eu sei, é muito bom ser um rei. Agora mais bananas, por favor. Bananas, bananas! Problemas do teu povo tens de resolver, Até para baloiçar tens de impor uma lei. Vês, é tão simples, não tem nada de difícil, Parece-me que é fácil ser um rei. É tão empolgante ser rei, ser governante, Que só me apetece cantar. Nós podemos até brincar, a toda hora sem parar, Cantando larirá, é fácil ser um rei. Isso não é verdade, ursinho. Que alegre grandeza, ser rei, ser realeza, Tenha um belo cetro e um anel. É isso, não são brinquedos. Desculpe, senhor gnomo, mas aqui neste meu trono, Parece-me que é fácil ser um rei. A Navidad é fácil ser um rei.